A reorganização da rede de instituições públicas do ensino superior, mediante a fusão e criação de novas para adequá-las aos objetivos estratégicos de desenvolvimento económico, social e tecnológico do país, foi discutida na quinta-feira pela Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros. A reunião foi orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cercaira. Segundo a Ministra do Ensino Superior, Maria de Rosário Braganza Sambo, o projeto tem como principal fundamento a necessidade de se reformular a rede de instituições públicas do ensino superior. É preciso reformular as regiões académicas e então o trabalho que tem estado a ser feito e que agora esta proposta é o culminar deste trabalho, quer com as instituições de ensino superior, com os governos provinciais e o trabalho com o Ministério das Finanças para apurar as questões do impacto financeiro, permitem-nos fazer uma nova reorganização da rede de instituições de ensino superior, deixando de haver regiões académicas, fixando as universidades ou instituições de ensino superior às províncias onde elas estão e podendo fazer toda a sua atividade de acordo com o desenvolvimento da província onde se situam ou das províncias circunvizinhas. Em imprensa, no final da reunião, a governante falou da criação de novas universidades e da possibilidade de contratação de individualidades nacionais e estrangeiras de reconhecida competência. Portanto, tal como está no estatuto orgânico, desculpe, no estatuto da carreira docente do ensino superior, esta condição de docentes com funções por convite está contemplada, mas é preciso criar um regime. Portanto, este é um diploma muito importante para a vida das instituições de ensino superior. O estatuto da carreira docente fala de professor convidado quando se refere a uma entidade que está no nosso país. Pode ser angolano ou pode ser estrangeiro. O professor visitante é aquele que vem de fora de Angola. Pode ser um angolano na diáspora ou pode ser um estrangeiro. Pode até ter a categoria de professor e ser de carreira, mesmo, de uma outra instituição de ensino superior, ou pode ser apenas um especialista com comprovadas competências técnicas e científicas. Sobre o reinício das aulas no ensino superior, previsto para julho próximo, a ministra disse que está condicionado ao evoluir da pandemia da Covid-19 no país. Existe uma comissão multissectorial para a Covid-19 e esta comissão, em função dos dados que a situação epidemiológica do país gerar, dos elementos que o Ministério da Saúde apresentar, é que vai tomar essa decisão. A reunião abordou, entre outros temas, o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, as medidas excepcionais para a retomada das atividades culturais e artísticas durante o período de situação de calamidade pública, o diferendo no seio da Igreja Universal do Reino de Deus.